Aqui em Angola, vocês têm uma imagem de um pensador, não é? Eu acho que ali vocês estão a representar da melhor maneira o artista, no meu ver. O artista é aquele que pensa, porque vê tudo. Infelizmente, a indústria desvirtualiza isso. Coloca o artista como famoso. O artista não é o famoso. E de verdade, o artista não é que ele precise de tanto. A maior parte das vezes, o artista é oferecido. Oferecem casa, carro, mulheres e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a arte de verdade não precisa disso. Aquela coisa de aparecer e não sei o que não é o mais importante para o artista. O artista gosta de estar sozinho. Há muitos artistas que até acabam fazendo coisas que eles não queriam fazer. Mas porque quando chegam num país, oferecem. Todos oferecem. Porque a música foi transformada em fama. Mas não é isto, de verdade. Mas não se valoriza. Então, como que se não se valoriza? O artista tem que ir buscar. E acaba-se prostituindo, às vezes.